Fala galera do meu canal, Edson do Rodarado. Galera, tudo bem com vocês? Eu também, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de conhecimento para vocês. Eu peguei esse banheiro aqui para reformar. Peguei esse banheirinho para reformar, trocar toda essa cerâmica, trocar essa janela, essa báscula, retirar toda essa cerâmica velha, revestir ele todo de cerâmica. Então eu vou mostrar para vocês, galera, nesse vídeo, como vocês fazerem esse tipo de reforma. Não só mostrando como vai ficar o trabalho, mas também mostrando a vocês como você colocar da melhor forma a cerâmica. Já quero pedir que se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe aí sua inscrição, seu joinha, tá? Se inscreve no canal, deixa sua inscrição aí, né? Porque é muito importante para que o YouTube possa divulgar, né? O nosso trabalho na plataforma aí. Então, galera, vou lhe mostrar, né? No passo a passo dessa reforma, como você colocar o seu piso, a forma de você colocar a argamassa, a melhor forma, quantas camadas você precisa colocar para que o seu serviço fique bom. Então, é muito importante você acompanhar aí com atenção e no final a gente ver junto aí como ficou, beleza? Vou fazer aqui também um nisto aqui, tá? Um nisto aqui para colocar sabonete, sabão, shampoo, essas coisas. E é muito importante a gente acompanhar junto aí para que nós possamos entender, tá? O trabalho, nós possamos entender o trabalho como vai ficar. Já peço que você, cara, dá um pulinho lá no canal do meu amigo lá, o Zé Filho Catavento, é um cearense, um homem muito bom, uma pessoa, uma pessoa muito legal, entendeu? O canalzinho dele que está crescendo, ele falou que falta vinte e poucas horas aí para alcançar as quatro mil horas, vamos dar uma força aí lá, vamos descrever no canalzinho dele lá, vamos dar uma moral vendo os vídeos dele lá, com certeza, é um material muito bom, os vídeos de catavento, daquelas máquinas que puxavam o subsólio, poxa, vale a pena você conferir, vale a pena você, é, principalmente você que tem seu sítio, sua fazenda, sua chacra e quer contratar ele, ele deixa o zap na descrição do vídeo, se caso você for da região aí, né, do Ceará, né, na região dele aí, que eu não sei onde é, mas eu acredito que no Ceará e Labrange esse serviço aí, né, se faz, eu acredito que procurando ele, dependendo do trabalho, ele pode ir em qualquer lugar do estado, eu acredito, né, você que tem sua chacra aí, sua fazenda, seu sítio, como já falei, e passa dificuldade com água, com certeza, seu Zé, filho de catavento, ele, ele é mestre desse assunto aí, de catavento aí, com certeza, ele vai te dar a melhor opção, valeu? Visita o canal desse meu amigo aí, seja bem-vindo lá, com certeza, chega lá e fala assim, eu vim por Edson, tô adorado, com certeza, ele vai te abraçar de braço aberto, beleza? Seu Zé, tamo junto, meu amigo. Então, galera, é o seguinte, vamos seguindo aqui, vou acabar de tirar esses azulejos todos das paredes, né, como eu tô mostrando a você, e logo em seguida a gente vai no passo a passo aí, pra ver como vai ficar, tá bom? Vou trocar os ralos, vou mudar os ralos de lugar, e aí a gente vai conferindo aí, junto aí, como é que vai ficar o nosso trabalho aí, beleza? Forte abraço a todos e vamos junto aí. Então, galera, já limpei tudo, limpei a parede toda já, já tirei os pisos velhos todos, né, revestimento que tava, e eu fiz até a retirada, vou meter um pouco aqui, então, galera, aqui, deu um pingamento muito longe aqui, ó, pingamentozinho muito longe, que não existe a mulher, então, pra não ficar aquele trabalho duvidoso, né, nem aquele trabalho feio que você olha e vê pingando, não é porque não consertar logo, né, aí eu tô fazendo logo esse reparo pra ela, já fui lá na rua, comprei esse registro novo, né, registro delta, muito bom, e já fiz a, já tirei o tamanho aqui que eu preciso, já montei tudo direitinho, né, com fita artefone, e vamos lá, vamos colocar no lugar pra gente, né, garantir que nosso trabalho fica um trabalho seguro, né, e confiável, né? Isso aí, galera, qualquer dúvida aí, vocês deixem aí no comentário aí, tá, qualquer dúvida que vocês tiverem aí a respeito do trabalho, de qual material eu tô usando, e com certeza a gente vai te ajudar aí da melhor forma aí, pra que você possa ter um custo-benefício, de altíssima qualidade aí do teu dinheiro aí, beleza? Vamos que vamos aí, e com certeza a gente vai aprender muito um com o outro, valeu, vamos, vamos que vamos. Então, galera, já soldados indo no lugar, já coloquei no lugar, ó, tá, a conexão nova, registro novo, tá, tudo soldado perfeitamente, e é isso aí, ó, agora a gente vai começar lá no, a gente vamos começar agora, já colocando ladrilho, tá, e aí a gente vai acompanhando aí, e qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí, tá, não sei a cãe não, você tá em casa, valeu? Aqui não é outro lugar, senão a sala de aula, sala de aula aí pra todo mundo aí, valeu? Um abraço aí pra todos os meus inscritos, pra você de norte a sul, de leste a oeste, sudeste, tá bom? Centro-oeste, norte, nordeste, sul, beleza? Um forte abraço pra todos vocês aí, e com certeza a gente vai junto aí, e misturado aí, aprendendo um com o outro. Valeu, vamos que vamos. Aí aqui, eu dei uma ideia à cliente, ver se ela queria colocar um nisto na parede, né, um nisto pra colocar shampoo, creme, né, essas coisas assim, coisa de mulher. Aí ela aceitou, né, a ideia, aí eu tô fazendo aqui, bati um pouquinho com mais força, aí vazou o outro lado aqui, afurou, mas aqui a gente vai consertar. Agora eu tô retirando aqui o piso do chão, sendo que tá duro, viu, cara? Duro pra caramba. E por baixo tá fofo, aí o que acontece? Eu tô batendo aqui, o piso tá arriando, então já vou fazer logo um trabalho certo. Bater por, quebrar por completo, e depois tirar fora, né, o que poder tirar, e logo em seguida a gente, e continuando o nosso trabalho aqui, colocando só massa forte, cimento forte, pra que a gente possa sair com o trabalho bem, bem feito. Vamos que vamos.